Começa agora a Lenda Show com vocês, Emerson Seara! Topa pra nós aí, derrota. Arrocha. Arrocha, não, não. Chega. Voltamos com a Lenda Show, senhores. A pedido, sim, o programa, o talk show mais assistido desse Brasil inteiro. Diretamente aqui da minha casa, onde o cenário é quase coisa nenhuma. E conhecemos com pessoas interessantes, certo? É, pessoas interessantes. Pra você, João, pra você que não tem nada a ver com a vida. Pra você que tá caçando um cu pra peida dentro. Pra você que não tem dó de comer véia, nem gente nova, nem viado de travesti. Vamos falar com quem hoje tem uma entrevista? Polêmica, senhoras e senhores. Polêmica? Polêmica, polêmica. Hoje em dia, esse cara é o cara que todo mundo quer entrevistar, mas vai vir aqui hoje. Hoje. É só aqui. Hoje nós vamos entrevistar nada mais, nada mais alternativo, nada mais infectológico. O cara mais polêmico, o cara que todo mundo quer entrevistar. Com vocês eles, o Covid-19, CORONAVIRUS! Quero dizer que é um prazer quase sexual ter você aqui. Sexual não. Sexual você vai pras suas doenças, pras suas quengas, pra sífilis, gonorréa, que você tem intimidade. Sexual não é o que eu não me envolvo com sexualidade, tá? Fica com as suas quengas, rapariga pra lá. Agora você tá falando da minha vida pessoal. Agora me diga uma coisa, por que você tá durando tanto aqui no Brasil? O que aconteceu? Ficou aqui, encasquetou aqui. O que aconteceu? Realmente é um sucesso retumbante esse meu aqui no Brasil. Realmente retumbante, porque... Tá aqui no Brasil, cara, eu consegui superar o Caneta Azul. Ninguém ouve mais falar de Caneta Azul, graças a quem é a mim. Vocês deviam agradecer. Não, só você fala de mim. Depois que o coronel chegou, ninguém fala de Caneta Azul, da herança do Gugu. Acabou-se tudo. Acabou-se tudo, só dá eu. Alguma pergunta, por favor? Eu quero saber uma coisa que todo mundo aí deve tá... Deve tá... Se perguntando. Uma pergunta, tá todo mundo se perguntando. Cloroquina, você tem medo ou você não tem medo? Qual que é a tua relação com a cloroquina hoje em dia? Rapaz, eu tenho medo de arnica. Muito mais perigoso que cloroquina. Aquilo ali mata tudo. Eu tenho medo mesmo. Então você que tá com medo, passa a arnica aí. Passa a arnica. Então o velho deve tá livre então. É, a arnica masturou e doutorzinho tem um medo danado dessas doenças. Que é um negócio que a gente não sabe o que pode causar na gente. O que é essa porra dessa doença? Se é que tu veio da China, o que a China vai fazer pra ajudar o Brasil? Nós já ajudamos vocês com várias doenças que vocês estão reclamando. A China já ajudou vocês. A Dengue, quem que você acha que inventou as raquetinhas pra matar os mosquitos? Foi o povo de São Paulo, 25 de março. Não é, vem da China, cara. Eu vou ser errado. A China tá ajudando, boy. Momento poeta. Já vem bicho perigoso e porém muito esquisito. Come tudo que se tem, às vezes nem acredito. Já acabou com muitos homens no Brasil e no Egito. Já fez estago grande. De proporções jamais visto. Por isso, não subestime. Vou lhe dar um veredito. Não brinque se você não sabe o poder de um prique. E outra pergunta aqui pra você. Vou fazer uma pergunta agora. Por que que o foco é veio? Por que diretamente nos veio? É que o véi tem uma coisa que me chama muita atenção. Que eu gosto, que eu sou viciado. Não tem como negar. Sabe o que que o véi tem? Leite de rosa. Eu sou viciado. Por isso que eu vou estar reduzindo. É o que chama? É o que chama. Leite de rosa aqui. Não dá um cheque. Um vício todinho. Já fui no AA três vezes por causa de leite de rosa. Bom, há uma pergunta pra você. O que que lhe protege? Porque toda doença tem uma camada protetora. O que que faz você ficar grande nas pessoas e manter o condicionamento físico e integral? Entendeu? Entendi. Isso é um conhecimento científico que você não deve ter. Entendeu? Mas sobre mim existe gordura. Sabe? Moleculas de gordura que essas moléculas me protegem. Imagina. Deixa eu ver. Gordura. Muita gordura. Imagina muita gordura. Diguinho coruja. Sabe aquele gordão de noite? Pronto. Imagina vários deles me protegendo. Um exército de diguinho eu tenho sobre mim. Entendeu? Então esse exército de gordura é que me protege de tudo quanto é ruim. E por que que é coronavírus? Você? Se eu fosse coronavírus, se eu fosse você... Mais de longe que eu tenho medo de você. Entendi. As doenças têm medo de mim. E agora pra dar uma amenizada no negócio. Estamos falando só de doença. Vamos falar de coisa boa. Agora com vocês o momento... Doença venérea. Olá. Eu sou a Herpes. Onde você pode me encontrar? Em festas, micaretas, carnaval, festas de rodeio onde não pode ficar parado, banheiros, copos e sabe mais aonde? Jogando descalço. Então nos vemos por aí. Porque se eu sou uma doença... Se eu sou uma doença, digamos que eu seja você. Eu ia meter o foco em quem? Eu ia atrás de um povo gostoso. Eu ia pegar tipo Ellen Gazzaroli. Eu ia entrar tipo Neliana. Nessa turma. Não. Quem que te pegou? Preta Gil. Di Ferreiro. Mas a gente tem que selecionar melhor quem você está pegando, não? Cara, sabe qual é a semelhança entre nós dois? Um. É as pessoas que a gente passa doença. Você sabe a doença que você já passou venérea? Foi pra véu. Foi pra beba. Foi pra... De tudo quanto a gente. Você está falando de mim, cara? Nós somos quase que igual. Conversei aqui, senhoras e senhores, com Covid-19. Agora a frase de efeito com ele mesmo. Um dia frio. Um bom lugar pra pegar Covid. E o pensamento só em morrer. E esse foi a lenda show, senhoras e senhores. E eu vou deixar um quiz pra vocês aqui no final pra vocês responder. Pepe Moreno. Pepe Moreno. É o quê? Um filósofo? Um cantor do risca-faca? Ou um grande pedreiro de obra? Responda aqui embaixo. Até a próxima. Além da show. Deixa teu like. Bate lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.